Música Bem-vindos à segunda parte da manutenção do sistema de travagem da EMC E vocês podem reparar que a roda ainda não está no sítio, está ali atrás ainda, mas isto tudo tem um porquê Porque eu não vou colocar a roda com o disco novo, com as pastilhas velhas, ou seja, eu vou primeiro tirar aqui o travão Vou retirar as pastilhas, vou limpar, vou afastar as maxilas, vou colocar as pastilhas e só depois colocar tudo no sítio É que eu vou colocar a roda com o disco novo, que é para não estragar, ok? Agora vamos lá trocar então Aqui por cima do guarda-lamas vou já colocar aqui uma toalha, que é para depois poder pousar a maxila aqui sem riscar nada Vamos começar por retirar o parafuso do suporte do tubo do óleo Isto é só desapertar, porque já estava previamente desapertado Agora estes dois parafusos também, já estavam previamente desapertados E já está aqui a maxila fora Agora vamos retirar o perno das pastilhas Estava tudo já previamente desapertado Vamos fazer aqui força por causa da mola Estava difícil tirar E agora retiramos aqui as pastilhas Vamos ver como elas estão já, gastas mesmo Estavam mesmo no fim Agora é limpar isto tudo em antes de recolher aqui os mombites, porque isto tem uns retentores Que seguram o óleo lá dentro E para não estar a empurrar com o lixo todo lá para dentro e pode danificar os horrinhos Vamos limpar isto tudo antes de afastar aqui os pistões Retiramos já aqui a mola Pode sair já, também tem que ser limpa Pegamos no limpa-trabões e começar a dar aqui uma lavadela Para sair o lixo todo Amolcer E agora começamos a limpar Estão a ver que ali a cor começa a aparecer Agora é limpar e limpar Está a maxila limpa Mas eu agora não vou cair no mesmo erro Isto é como eu disse Às vezes custa aprender Mas com a prática é que a gente aprende Vai aprender com os erros e vai aprender novas técnicas Agora não vou estragar mais os dedos E nem vou estar aqui a perder força A empurrar aqui os pistões para trás O que é que eu vou fazer? Vou pegar num grampo Que é muito mais fácil Vou colocar aqui a pastilha velha E ele vai empurrar a pastilha apertando só isto Simplesmente assim A partir de agora vai ser sempre com grampo Pegamos então a maxila Pegamos também aqui numa pastilha velha Colocámos-la aqui assim Aqui para não cair assim Agora sempre a proteger aqui o material Colocámos aqui um pano para não esmorrar nada Podemos colocar aqui assim Estão a ver? Pastilha e pano E agora com o grampo então colocámos aqui Só alargar aqui um bocadinho Colocámos aqui o grampo junto à pastilha Assim O pano para proteger E agora é só apertar Que os bombites Com os pistões Vão começar a ir para trás O pano já está ali seguro Agora vocês vão ver os bombites Irem para trás Devagarinho Para dar tempo ao recuar Vamos ver Facilmente Isto vai para trás Continuamos a apertar Devagarinho Que eles recuarem todos Mais um bocadinho Colocá-se todos E Acho que já estão todos recolhidos Vamos tirar e ver Ou isto não custa nada Vão a ver Os bombites todos recolhidos Bom Agora é colocar as pastilhas novas Ah já me dei as costas pessoal Bem desta vez Vou continuar com as pastilhas da SBS As 100% sintonizadas A referência 700HS Vou-vos deixar só aqui um pequeno historial Sobre as minhas pastilhas A primeira troca que eu fiz Foi com as pastilhas da onda Foi aos 32 mil quilómetros A segunda foi aos 77 mil quilómetros Essas pastilhas da onda fizeram 45 mil quilómetros E agora a terceira troca Novamente com as SBS Aos 113 mil Ou seja fizemos Ora 36 mil quilómetros Assim se não me falha as contas Desta outra vez fizemos apenas 36 mil quilómetros Mas eu não posso ligar muito A esta pequena diferença da quilometragem Porquê? Porque tudo influencia Ou seja O tipo de viagens O tipo de condução Se fosse uma discrepância muito grande Poderia dizer que as pastilhas até duravam mais Ou duravam menos Como é aquela pequena margem de erro De umas para as outras? Tudo influencia pessoal Quer as viagens Quer o tipo de condução Tudo Ok? Por isso agora Vamos colocar novamente as SBS 100% sintonizadas Vamos abrir aqui a embalagem Pronto Cá estão elas E agora Aqui a outra Pegamos na maxila E nesta molinha Que já está limpa Ou até brilha Quando tiramos esta mola Convém colocá-la na posição certa Para quem não souber E para quem a tirar da posição É com esta salianciazinha Estão a ver aqui em cima Assim Esta salianciazinha Aqui É mirada para baixo Mirada para a gente Assim Por isso ela encaixa ali E está pronta a fazer o efeito que ela faz Que é fazer força aqui no perno Agora a pastilha Convencer um furinho para o lado do perno Colocá-lo lá assim E agora o perno também já está limpo Vamos colocar aqui uma Esta encaixa bem lá no fundo E agora com o perno É só colocar aqui assim Fazemos força com o dedo Para a pastilha e para baixo Para o perno poder Entrar Estão a ver Já entrou aqui um bocadinho E agora com a outra pastilha Exatamente igual Deste lado Colocá-lo lá no fundo Encaixada E agora fazemos força para baixo com o dedo Para o perno Entrar Pronto E agora só falta aqui a ponta desta Aqui Ah está Vão a ver A pastilha está lá no sítio E agora é só apertar aqui o perno Para finalizar é só fixar o aqui Assim Agora o outro E agora damos aqui um ajuste só A toalha agora podemos retirar Fixamos aqui o tubo do óleo Está no sítio Para finalizar Damos aqui o aperto Nos parafuso de fixação De 30 N Já está 30 E agora aqui neste 30 O parafuso do pico das pastilhas Damos um aperto de 17 N Oh também já está Pastilhas colocadas Isto é como tudo Como eu disse há pouco Às vezes a gente tem que fazer Para aprender E cada vez E se calhar para a próxima Que eu for trocar Já vou aprender mais uns truques O que interessa É não termos medo de mexer na moto Ok pessoal Agora está tudo pronto Para colocar a roda Supostamente já vai estar colocada Não é? E agora Vamos ao próximo vídeo Que vai ser trocar o óleo dos trabões Até já pessoal